A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 37 a 40 Naquele tempo disse Jesus às multidões Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Querido irmão, querida irmã, hoje tanta gente sai de sua casa Para ir aos cemitérios e rezar nos locais onde estão sepultadas as nossas pessoas queridas Nós vamos ao cemitério, nós rezamos, temos as missas nos vários cemitérios pelo Brasil afora Nós queremos rezar juntos, entregando a vida de nossos irmãos e irmãs falecidos A este abraço misericordioso do Pai do céu É o que vamos fazer hoje na igreja ou nos cemitérios Rezar pelas pessoas que já morreram O corpo que é plantado ali na terra Ele é sinal da esperança na ressurreição Por isso que a gente coloca tantas vezes a vela acesa Outras vezes nós colocamos as flores Para recordar a nossa esperança Esperança da vida eterna Mas é bom que nós tenhamos as coisas muito claras Às vezes, talvez por desconhecimento, alguma dificuldade A pessoa acha que aquele que morreu está morando ali nos cemitérios Está não, ali são os restos mortais Porque logo depois da nossa morte Nós nos apresentamos diante de nosso Senhor E aí, ele sela definitivamente o rumo da nossa existência depois da morte Porque nós temos uma semente de vida eterna em nosso coração E é esta a nossa fé Ao visitar o cemitério hoje Ou rezar na igreja pelos falecidos Lembre-se de uma realidade muito importante Deus quer salvar a todos E essas pessoas que recordamos Certamente praticaram muito bem Talvez alguém vá dizer Mas tiveram defeitos E quem não os tem? Tiveram defeitos Mas temos a certeza de que foram feitos Nessa terra Para a eternidade Para ressuscitar com Jesus No final dos tempos É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto